E aí, sexto ano, tudo certo? Então, agora a gente vai começar o módulo 3.3, que fala pra gente respeito de ângulos, tá? Então, tudo, continuação de ângulos, a gente vai ver nesse módulo. Então, é lá na página 98, certo? Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre as abelhas, tá? E o título aí nosso é o seguinte, abelhas utilizam ângulos? Então, se vocês forem ver, ao voar, as abelhas estão fazendo ângulos e aqui os favos produzidos por elas também acabam formando ângulos, tá? Então, primeiro de tudo, pessoal, cada favinho aqui é formado por que figura? É uma figura composta por seis lados e uma figura composta por seis lados é dita um hexágono, tá? Então, eu quero que vocês leiam, primeiro de tudo, pra mim, esse texto, tá? E depois respondam. Cada favo de mel é formado por um hexágono regular, com o auxílio de um transferidor meça cada abertura formada. Quais medidas você encontrou? Então, ó, todos esses desenhos são hexágonos, certo? E se ele me disse que é um hexágono regular, significa que todos os nossos ângulos internos possuem a mesma medida. Então, agora eu quero que vocês pausem um pouquinho o vídeo, tá? Peguem o transferidor, meçam pra mim quanto vai valer esse ângulo e respondam lá no final da página, certo? E aí, pessoal? Mediram com o transferidor? Quantos graus vocês encontraram? 120, né? Então, aqui, a resposta correta, que é lá no final da página 98 de vocês, teria que ser que todas as aberturas equivalem a 120 graus. tudo bem? Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre os ângulos. Então, ó, primeiro de tudo, ele traz pra gente o seguinte, que o ângulo é a região formada pela união de duas semirretas, que possuem a mesma origem, chamada vértice. Então, ó, a gente tem aqui a semirreta OA e aqui a semirreta OB. Gente, se são semirretas, ó, lembram? Que possui princípio, porém não possui fim. Então, a nomenclatura dela é o tracinho, né, com a flechinha apontando pro infinito, certo? E o ponto O é o vértice, tá? Então, ó, tudo isso aqui, ó, que tá em amarelo, né, a gente vai falar que é a nossa região angular, tudo bem? Tudo que fizer parte dessa parte, dessa figura aqui que tá amarelo, tá? Então, ó, na figura anterior temos o ângulo A, O, B, gente, quando a gente for indicar o ângulo, sempre vai ter, ó, esse chapéuzinho, tá? E esse chapéuzinho fica sempre em cima do ponto onde é o nosso vértice. Concordam comigo que o ponto O é o vértice? Então, esse ângulo, ele pode ser conhecido pelo ângulo AOB ou pelo ângulo BOA, tudo bem? Eu falar AOB ou BOA é a mesma coisa. E de acordo, pessoal, com as medidas, com o tamanho do nosso ângulo, a gente pode ter algumas classificações, que é ângulo nulo, reto, agudo, obtuso, raso ou ângulo de uma volta, tá? Vamos lá, gente, aprender a nomear cada um deles? Então, ó, quando o meu ângulo, pessoal, ele, na verdade, não possui ângulo nenhum, né, ele for somente, assim, uma reta sem marcação, demarcação de nada, a gente diz que é um ângulo nulo, porque ele possui zero graus, tudo bem? Quando a gente tiver um ângulo que for maior que zero graus e menor que 90 graus, ó, concordam comigo que isso tem que ser menor que 90 graus? Por quê? Aqui, ó, onde está esse pontilhado, seria nosso ângulo de 90. Então, qualquer outra semirreta que viesse antes dela, demarcaria para a gente um ângulo menor que 90 graus, tá? E todo ângulo menor que 90, de zero a 90 graus, é chamado de ângulo agudo, certo? Já um ângulo com exatamente 90 graus, ó, é chamado de ângulo reto. Gente, na casa de vocês, onde a gente pode encontrar ângulos retos? No encontro da parede com o chão, no encontro de uma parede com outra parede, né? Por exemplo, na televisão, os quatro cantinhos da televisão são ângulos retos e assim por diante, tá? Prestem bastante atenção no dia a dia de vocês, onde mais a gente consegue encontrar ângulos retos, tá? O próximo é o ângulo obtuso. O que acontece com o ângulo obtuso? A medida dele é maior que 90, porém menor que 180 graus, tá? Então, é o ângulo que vai possuir uma medida entre 90 e 180 graus. O próximo é o nosso ângulo raso. O que acontece com o ângulo raso? Ele é exatamente uma semicircunferência. Ele é metade de uma circunferência. Então, a medida dele tem que ser exato 180 graus, certo? E, por último, vem o ângulo que é conhecido como volta inteira, né? Ou uma volta. Então, ó, não forma uma circunferência. Uma circunferência tem quantos graus? 360 graus, tá? Então, ó, quais ângulos nós aprendemos agora? Agora, os ângulos nulo, que não tem grau nenhum, agudo entre 0 e 90, reto exatamente 90. Depois, obtuso entre 90 e 180, raso exatamente 180 e volta inteira exatamente 360 graus. Tudo bem, pessoal? Vamos dar uma lidinha nesse pensando no assunto juntos, ó? Observe os números ao lado e acredite se quiser. Dizem que os números recebem os nomes que tem pelo número de ângulos que formam nas suas escritas. Isso pode ser uma lenda? Bom, realmente a gente não sabe, né, se isso é uma lenda ou não. Porém, é uma curiosidade que a apostila trouxe pra gente, ó. Então, o ângulo, o número 1, chama 1 porque ele possui um ângulo. O número 2 chama-se 2 porque ele possui dois ângulos. O 3, três ângulos. O 4, 5, até o 9, assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Então, agora eu quero que vocês façam para mim os exercícios do 1 ao 5, que estão lá nas páginas 101 e 102. Certo? Tchau, tchau!